Fala família, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, estou aqui no Bus Simulator 21 Depois de décadas, cara, nem que nem Depois que eu peguei o G29, galera Eu testei ele aqui no nosso Bus Simulator 21 Enfim, família, muita coisa aconteceu aqui no Bus Simulator 21 Muitas atualizações mesmo, mudou muita coisa Então eu estou bem por fora dessa situação Estou no início de tudo de novo Como vocês lembram, eu perdi, dei uns PT no meu PS4, né, galera E eu consegui recuperar o SnowRunner, o Truck Driver, entre outros jogos já antigos, né E o Bus Simulator 21, enfim, quando eu consegui retornar o PS4 novamente O jogo só me deu a possibilidade de iniciar de novo Então eu já estou aqui, galera, na primeira missão de todas, tá Só mesmo que, pra mim, tirar a teima, né, pra mim Mano, acho que estou botando um barulho No micro Não acredito que Aí, acho que vai agora Acho que agora vai melhorar, galera Tá louco, mano Só BO, só BO Então, o que acontece, galera Eu quero testar hoje aí Essa... Essa parte aí do G29, tá Só por testar mesmo Então, vamos ver como é que o jogo vai se sair aí Como é que vai sair o G29, né E vamos bater num papo aí, então, galera Ó, primeira missãozinha O mapa está todo Sem rota, sem nada, né Tudo bloqueado aí ainda Porque... Eu tive que iniciar novamente, né Então, vamos lá Interage com o motorista para assumir Vamos fazer o Zé Ruela sair daí Deixa eu ver Ah, o volante está funcionando Tudo Beleza Espere e mira para entrar no ônibus A mira já entrou Dirija pela rota 1 Muito bem Vamos lá Cara, faz uma... Mira Ah lá Mira entrou Ah... Por enquanto, galera Eu acredito... É, acredito não Eu estou... Aqui, olha para a caixa Aqui, dá setas Cruz, ó Já arrancou aqui, ó Eu acredito que é... É para cá, não é? Ou é para o outro lado? Ah, é para cá Acho que está certo Bom, galerinha Olha só É... Detalhe, tá Olha só Vamos parando aqui Nossa, é muito estranho Nem... Vamos apertar Aqui é para parar Aqui é para dar seta Ah, é que tem que dar seta Vamos carregar aqui as pessoas Cara, eu vou te falar a verdade para vocês, galera Não está... Ah, vixe Maria Passagem... Tipo de passagem normal Passagem para o dia Nem me lembro mais E um... Beleza Ah, agora apareceu aqui, ó Selecionar Cara, eu acho que mudou alguma coisa aqui, ó O passageiro pediu uma passagem diferente Verifique novamente Passagem normal Para o dia Verifique novamente Aí Para o dia Uma Ah, agora ali que deu o troco, ó Caraca, mano Ó, vou confessar uma coisa para vocês, galera Estão todos aí Vambora Deixa eu dar a seta aqui É... Vou falar bem melhor para vocês É meio estranho, tá, galera Não é uma coisa muito... Muito legal não de se dirigir, hein É um negócio muito... Muito esquisito, cara Não sei se é que eu estou acostumado Com a dirigibilidade do America Truck Do Euro Truck Mas não está uma... Opa, vermelho Aí Esperar ele abrir ali, ó Vamos dar a seta aqui Ele não é uma coisa muito pesada, não O volante está de boa Mas sabe o que é que eu falo desse jogo, galera? É... Ele fica um pouco ruim Para... Para... Jogar... Opa Para jogar com o volante Porque Ele... Precisa interagir bastante com... Com o ônibus, né Então a gente tem que usar bastante o controle Se fosse... Vou botar a seta aqui Apenas dirigir, né Eita Ah, eu não vi que eu... Batina Ignorou o passageiro escutando música Tá Vamos abrir aqui Beleza Quem vai sair, sai Quem vai entrar, entra Então o que é que acontece, galera? A gente tem que interagir muito Com os passageiros, ó E tudo mais É... E aí a gente... Então... Sei lá, cara Como é que eu vou falar? Três Deixa eu ver se eu lembro aqui Aqui, aqui Aí Deu troco para o caboclo Vambora Fecha a porta O que é isso? Ah, eu saí do... Cara Eu já tô até... Ah, tá Tô ligado Ó Tem que sair aqui Pra... Avisar a boneca Ali, ó Olha só Como tem... Tem que interagir Bastante, cara Com... Eu acho que... Agora ele vai subir, ó Aí Ó Meu querido Então, galerinha Além de... Beleza, ó Ele tá funcionando de boa E o volante O acelerador, né Eu não mexi em configuração Do volante Nem nada Nem marchas manuais Nem nada disso, tá? Eixe, cara Vou confessar pra vocês, galera Que não tá uma coisa Muito legal, não, hein É... Eu acho que é Costume, né É tudo questão de Costume Agora Olha aí Meu Deus do céu, cara Deixa eu ver se é assim A gente É, mas daí assim Não fica uma coisa Tão... Tão imersiva, né Tão bacana O jeito é... É... Ir por dentro mesmo, hein Ah, eu sei lá, galera Acho que é questão De adaptação Agora, outra coisa Que me decepciona Que me decepciona Muito, galera Me decepciona Eu não sei vocês, tá É... E quero muito saber De vocês nos comentários aí Cara, pelo preço Do Bus Simulator 21 Cara, isso aqui Não tá nada bom Vocês estão vendo Meu vídeo aqui, galera Eu também tô Tô jogando aqui Não tá um gráfico Nada bom Isso que o jogo Já saiu Já faz uma cara Já, né E teve bastante Atualizações Mas... Olha isso aí, cara Minha nossa Tudo torto Olha só, cara Não tem cabimento Esses gráficos Tudo borrado Sinceramente Quando a gente pega Aqui, ó A passagem, ó Ali em cima Quando as letrinhas Passam Olha lá, ó Eu não consigo nem entender Não sei se vocês estão entendendo Aí, ó As letrinhas, galera Porque... É muito ruim, cara A gente não enxerga direito Ali, ó E eu acho que pra jogar No controle É... Não é bacana não, galera É... Ou no... No volante Uma que eu não... Não gostei muito aqui Pode ser também Por questão de... É... Adaptação Como eu falei pra vocês, né Se é de costume Eita Eu deixei um... O cupincho Ali pra trás Eu não vi que tinha uma Sair aqui, ó É aqui Aí, vem Venha, meu querido Venha Esqueci do cadeirante Galera Aí, vambora Cara, sei lá Pelo preço que tá O Bus Simulator Hoje Nem sei quanto é que tá No... No PS4 Galera Lembrando que a gente tá jogando No PS4, tá Eu não tenho trazido, galera O Snow O Truck Driver Né? Outros jogos aí Do... Do PS4 Porque eu estava Porque eu estava com um problema Com o PS4 Não gostei muito Não gostei muito não, família Não gostei muito da... Da questão de dirigir com o volante Não, hein E essa parte de... Na verdade É do jogo isso, né Galera Interagir e tudo mais Só que não fez Eu peguei, galera Vocês viram Eu peguei no dia do lançamento Não foi nada barato E... O que que acontece? Eu fico muito chateado, cara Porque um jogo que... Cara, olha isso aí Não melhorou graficamente É... Não melhorou Praticamente Quase nada, cara Os gráficos... Cara, eu vou falar bem a verdade Opa, pera aqui Os gráficos estão horríveis, cara Eu não gostei nada, nada Desses gráficos aqui Do Bus Simulator 21 E não está muito legal, não, cara Essa parte da direção aqui Muito esquisitona Olha lá, mano Os NPCs... Travando Ah, não, galera Eu estou trazendo mesmo assim Só por testar Mas vocês podem ver Que eu parei de trazer O Bus Simulator 21 O outro Bus Simulator Que a gente tinha de primeiro, né Acho que era 18, 19 Não sei Cara, porque é um jogo Que eu... Eu particularmente Enjoei rápido, tá Vou ser bem sincero pra vocês É muito enjoativo Você enjoa muito rápido Pode ser Que tenha, assim Alguém aí Que curta É... Muito esse... Olha aí Olha o jeito da parada de ônibus aqui, ó Que curta muito Esse tipo de jogo Sabe que... É... Tem paciência Meu Deus Meu Deus Cara Caraca, galera O negócio é... Trem... A hora que eu bati ali, ó Como é que fala? O force feedback, mano Chega, tremeu até Minha mesa aqui Onde o volante tá... Tá coisado Tá fixado aqui Você tá doido, pai Que que é isso? Ó, mano Os NPCs aí Tudo... Cara Sei lá Sei lá Eu não sei, mano Se tem alguém jogando Bus Simulator 21 aí É... Se alguém tiver jogando Deixa pra nós aí no... Nos comentários aí, galera O que que vocês estão achando Dessa situação do Bus Simulator 21 aí Porque... Ó, eles estão parados ali, ó Ah, que eles estão no vai e vem ali, ó Um entra e sai de gente Bah, o busão tá lotado, galera Ah, tá Disfarça Agora ela vai sair Nossa Senhora Faltaram falar Sai daí, Janho Enfim, galera Eu tô meio decepcionado Com o Bus Simulator 21 No início eu até... Ó, mano Agora tem uma... Tem umas câmeras ali, ó Dos passageiros saindo Tudo travado Bugado Olha Cruzes É, galera Não... Não achei muito legal não, hein Que pena que os caras não tá Eu não sei como é que tá, galera Eu acredito que pra PC O Bus Simulator aí... O Bus Simulator aí tá... Tá melhor, galera Acredito em qualidade, hein Acredito que devo estar melhor que isso aqui Porque não tá nem um pouco legal a imagem aí no PS4 Eu, pelo menos, eu pelo menos não tô gostando dessa imagem aqui do Bus Simulator Preferi uma imagem com uma qualidade melhor É... O jogo, cara Eu enjoei muito rápido, como eu falei pra vocês Então eu até parei de gravar por essa questão, mano Que os gráficos não eram bacanas Cara, um jogo que custou aí por volta dos seus 300 reais, mano Não, eu não sei quanto é que tá hoje, galera, tá Eu acho que na Steam deve estar por volta de 50, 60 reais Não sei, né Mas no PS4, na PSN ou no Xbox Não faço ideia Mas acredito que não... Não esteja barato também, hein E poxa, cara Ó, sei lá, mano Não é uma coisa muito bacana não, hein Tá bem... Apesar que eu comprei, galera É no intuito de que ia ser de uma forma, né Você chegou ao final da rota Beleza Ixi, pulou parada Que jeito Chegou na parada atrasada Seta ligada a dirigir Cruzes, cara A bocada foi feia Deixa eu só Aí, vamos ver se Se a gente sobe aqui, ó Eita Cacete, mano Quase me arrancou o volante fora aqui Que... Não, mano Tá todo cagado isso aqui, cara Tá louco Deixa eu ver isso aqui Ah, tá Entendi Aqui, abri a porta Bom, galera É isso aí, ó Hoje eu só queria trazer mesmo aí pra vocês Essa experiência aí Não gostei, tá Desculpa aí Olha lá, ó Olha isso aqui, mano Olha o jeito que o busão saiu na estrada Cara, pelo amor de Deus, mano Sai a atualização, traz a atualização E o jogo continua assim Não gostei do gráfico, galera Enjoa muito rápido O preço é absurdo Enfim, desculpa Não sei se tem alguém jogando Se alguém tá jogando aí há mais tempo aí, cara Deixa nos comentários Pra você no teu console Qual o teu console que você tá jogando Se tá nessa situação também Enfim Cara, o volante deu um saculejo aqui, mano A hora que eu simplesmente encostei no objeto, cara E assim, ó Cagado, mano Pra mim é a minha expressão, mano O jogo tá bem cagado Comprei pra experimentar e tudo pra trazer pra vocês aí Eu não consigo, cara Gravar, não consigo jogar, sabe O Bus Simulator 21 muito ruim, cara Horrível pra jogar É um jogo que tem objetivo Injoativo pra caramba Enfim, essa é o que eu acho, tá, galera E, cara, sei lá, mano Eu acho que essa saga Bus Simulator Não vai ter Dificilmente acredito que vai Eu não sei como é que é o Fairbuzz O Bus Drive e o outro Mas, enfim Se for sempre essa mecânica Criar rota Dirigir Rodoviária Passageiro Eu acho que é uma coisa muito Muito enjoativa mesmo, galera Que, bom Pelo menos pra mim Em pouco tempo Infelizmente Não consegui jogar mais, cara Não me agradou muito mais esse jogo Esperava bastante melhoria De tanta atualização que eu vi que saiu, cara Porque fazia tempo que eu não trazia Mas, enfim, mano Infelizmente Jogo cagado aí pra mim, hein Galera Deixa o dedo no like Comenta, compartilha Se inscreva no canal Aguarde a sua opinião aí Fica com o Lucão E até a próxima Fui!